Oi gente, tudo bem com vocês? Então, cara limpa, tá? Cara limpa. O que é o de cara limpa hoje? Hoje não, né? Vira e mexe o apreço de cara limpa. Mas ó, zerada. Ui! Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é se arrumem comigo, tá? Tô de cara limpa, sem nada, vou preparar minha maquiagem, já separei o look e depois eu mostro pra vocês, tá aqui em cima da cama. Depois eu vou me arrumar e vocês vão ver, tá bom? Então, vem se arrumar comigo, bora! Olha, muito bem! Deixa eu prender meu cabelo, porque eu não consigo fazer maquiagem de cabelo solto. Pronto! Então, vamos lá! Gente, queria avisar que, olha, não é um tutorial de maquiagem, tá? Eu só vou mostrar pra vocês o que eu tô usando, tá? Fazendo a minha maquiagem pra ir, ok? Então, ó, tô preparando a minha pele, tô usando o Blu, tô testando ele, tá? Indicado pra nossa turma, mais de 40, embora tá... todo mundo tá usando, as meninas tão usando, pra todas as idades. Mas eu acho que é um produto mais específico pra nossa idade, tá? E pra suavizar as linhas de expressão e rugas, que por acaso a gente tem, ok? Bom, já passei. Agora eu vou passar a base, tá? Eu vou usar a minha Mesh Master e vou tá usando... vou passar com a mão, tá? Porque eu prefiro passar com os dedos que eu acho que fica mais natural. Embora a gente tenha alguns pincéis que ficam... que dão uma naturalidade muito grande. Vou usar uma sombra base, vocês já conhecem, gosto muito dela, tá? Essa sombra, pra mim, ela serve pra... Pra dar uma neutralizada nos meus... Nos meus vasinhos. Como eu vou usar um batom mais forte, então eu não vou fazer muita coisa no olho, tá? Então no olho eu quero fazer só essa sombra que eu uso como uma base pra forrar, né? A minha pálpebra móvel. E vou usar um delineador. Então eu vou usar o delineador que eu tenho, que é um café da Contengrama, tá? É um delineador que não é preto, ele é um café. Então eu gosto muito dele porque dá uma suavizada, sabe? E eu também só tenho ele. Então eu vou fazer um delineador, um delineado, um pouquinho mais caprichado, tá? Um pouquinho mais marcado pra fora. E um pouquinho mais grossinho também. Eu vou dar uma iluminada aqui embaixo. Que é... Pra dar uma arrumada nela aqui, tá? Eu gosto de passar com um pincel. Agora eu vou corrigir com um lápis de sobrancelha. E... Eu... Tenho algumas falhas desse lado aqui. Se é a parte da mesa, eu gostaria que tem mais falhas. Então eu... Eu gosto de arrumar ela direitinho. Até que... Os pelos voltem a crescer. Agora eu vou passar o rímel transparente. Pra acertar. Os pelos e deixá-los no lugar. Vou passar um lápis preto na linha da água. Vou iluminar o canto do olho com essa sombrazinha assim, bem clarinha. Champanhezinho, sabe? Gosto bem dessa cor. Gosto bem dessa cor. Gosto muito dela pra... Pra... Pra iluminar o canto do olho. Acho que dá um brilho bonito. Eu vou usar uma máscara. Os cílios. Pra dar um... Um up. Nos cílios. Como eu tô fazendo uma... Uma maquiagem pra noite... Eu... Eu vou passar duas camadas, tá? Porque eu quero... Bem caprichado. Então as duas camadas que eu passo é assim, ó. Eu passei e fui pra baixo. Eu não espero muito secar, não. Porque... Senão ele fica muito separadão, sabe? Senão ele fica muito separado. Então eu não gosto de... Tá vendo? Aí duas camadinhas. Enquanto eu passo embaixo, ele dá uma secadinha na parte de cima. Entendeu? Bom, agora eu vou passar o corretivo, tá? Eu vou usar o prolongue. Então eu pego só essa quantidade aqui. Vocês estão vendo. E coloco. Tá, então. Dou uma corrigidas aqui nas olheiras. Fazem parte de mim. E vou fazer agora o... Bronzer. Vou usar esse bronzer aqui. Não sou muito de usar bronzer não, tá? Não... Não sei. Não sou muito fã, não. Mas à noite eu gosto de usar. Então... Eu... Vou usar hoje. Eu acho que cabe, combina com essa maquiagem. Eu acho que dá um glamour legal. Aí eu vou passar também... Esse mesmo... Esse bronzer. Eu vou passar aqui no meu nariz. Porque... Camarada é... Sinistro. Né? Então... Vou dar uma ajudada aqui no nariz. Dar uma afinada no nariz. Tá? Então... Tá bom, né? Agora eu vou... Agora eu vou usar um... Um blush. Tá? Eu vou usar... Uma cor assim mais pra... Pra pêssego. Eu vou fazer o contorno... Os lábios. Tá? Porque... Eu vou usar um batom vermelho. Eu vou usar um batom vermelho. Eu não me garanto muito não, sabe? Aquele negócio de pegar aquele batom vermelho e você passar... Pá, 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 pá. Hum? Ui! Não. Não me garanto. Um batom que eu vou usar é esse aqui, da Candice Berenice. É... Um batom vermelho mate. E... Eu gosto muito dele porque... Ele dura bem na boca. Bom, gente. Essa é a maquiagem, tá? É uma maquiagem que não é muito elaborada. Até porque o batom é que tem toda a carga aqui. Né? Ele que é o principal... O ator principal aqui. Então... Eu fiz um... Um olho... Só com um delineado. Nada muito elaborado. E o batom. Pra fazer... Realmente... O papel dele aqui. É... Vou mostrar pra vocês agora a roupa que eu vou. E... Depois eu mostro pra vocês e eu pronto. Tá bom? Beijo. Olha, essa é a roupa que eu vou. Escolhi uma calça jeans. Tá? Essa é uma calça jeans escuro. E... Um estilo... Bem coladinha. Uma skinny. De cintura alta. É... Eu vou com uma... Uma camiseta. Você vê que é de alcinha, apesar da gente estar no inverno. Mas hoje o rio tá numa temperatura assim mais quentinha. Então... Não... Não adianta eu colocar uma roupa assim. Até porque eu vou num aniversário. Eu vou dançar. Então eu sei que eu vou sentir calor e tal. E eu tô... É... Também tô... Levando... Vou levar esse... Esse encharpe. Que ele é bem básico. Né? Uma cor neutra. E se eu sentir frio, eu coloco ele. E aí eu vou... Vou colocar... Esse... Esse brinco maravilhoso. Amo esse brinco. E... Meus acessórios. Lali. Minhas pulseiras. Um anel bem... Bem grandão. Vou usar essa sandália aqui. De salto fino. E é isso. Daqui a pouco... Vocês vão me ver... Vestida, arrumada, pronta pra ir pro aniversário. Porque eu já tô... Atrasada. Beijo, beijo. E aí... E aí... Então é isso gente, hoje foi o Arrume-se Comigo, mostrei pra vocês um pouquinho da minha rotina, de quando eu saio, minha maquiagem, quando eu me arrumo, uma roupinha assim bem tranquila, bem básica pra um aniversário, uma coisa pra dançar, é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou clique em gostei pra mim, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, e mais um VEDA pra vocês, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até amanhã, tchau, tchau!